Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com mais um vídeo e na oportunidade queremos que você se inscreva no canal, dá um joinha para ajudar o canal aí. Ou você elogia, ou você critica, tudo é válido, é sinal que todos estão interagindo aí com a gente, então vamos lá. Eu estou aqui hoje com uma V8, V8 Brasil. Ela estava o quê? Às vezes a pessoa vem aqui na plaquinha, geralmente o pessoal, não é a plaquinha, mas você pode ver a plaquinha aqui não tem curto nenhum, não tem problema nenhum. É, não tem problema nenhum com a plaquinha. Transformador também, beleza. E traz isso também, jóia. Mas somente aparência física, né. O que que eu fiz? Ela não estava ligando nada, não ligava nada, é só acendia essa lâmpada, a luzinha aqui ó. O que que eu fiz? Eu troquei o conjunto, troquei esse kit aqui ó. Trocando o kit, eu liguei ela aqui, não vai ver se está desligado, eu vou ligar aqui na arame da inserga. Ó, ela não estava acendendo nada, ligando nada, né. E tinha tensão nos capacitores, tinha tensão indo lá no dreno do MOSFET, né. Ela tinha tensão vindo aqui na plaquinha aqui de PWM, né. Ela estava vindo aqui, no chaveador, mas só que não tinha, ela não acendia nada. Então o que que acontece? Agora, vou ligar pra vocês verem, né. Depois que eu troquei o kit, eu vou pôr aqui ó. 200 aqui, da corrente de continuo, e vou ligar. Ó. Ligou, veio a extensão normal, ela tá na arame da inserga, tá ok aí. Então funcionou. Então, vamos ver a extensão normal. Então, quando não tá ligando nada, troca o kit. Não fica perdendo tempo, ah, vou medir o transformador, ah, vou, não, não. Troca o kit, aí você resolve, ela não vai dar o problema novamente, entendeu. Também você troca a plaquinha, não é plaquinha, mas talvez o o chaveador aqui também já, já tomou um coice. O transformador também, talvez, já pode ter tomado um coice, entendeu. Então é melhor você trocar, colocar tudo no uso, e vai fazer um serviço de qualidade, pelo menos aquele serviço daqui que você fez ali, não vai voltar. Você trocando o kit, sem ficar, aquele troca peça, troca peça, troca peça, beleza. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês, é um vídeo pequeno, mas é uma dica importante. Quando sua máquina não está ligando nada, ela tem a tensão, acende essa luzinha aqui da chave, que não quer dizer nada, mas isso aqui só quer dizer que tá ligada, né, tá vindo todas as tensões nos capacitors, passando pela fonte, mas só que a lâmpada em série fica apagada também, como se também não tivesse ligado em nada, a lâmpada em série não chega acender, não chega plaquinha de clarão, nada, 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 fica tudo morto, totalmente morta. Então, o problema, que nem eu falei pra vocês, trocando o kit aqui completo, não tá resolvido o problema. Tá ok? Agradeço a todos vocês, obrigado.